Quem está desempregado poderá voltar ao mercado de trabalho através do CINE. A unidade de Juína, localizada ao lado da rodoviária, está com várias vagas disponíveis em muitas áreas, como explicou a coordenadora Ana Paula Brugnera. Na presente data, nós temos muitas vagas disponíveis em nosso sistema, bem como para o município de Juína e também temos vagas para o município de Castanheira. Quais são essas vagas? Nós temos vagas de auxiliar de linha de produção, de motorista, de técnico de segurança do trabalho, auxiliar de costura, auxiliar de lavanderia, operador de caixa, recepcionista secretária, auxiliar laboratorista e dentre outras vagas que disponibilizamos no sistema. E vale lembrar que as vagas, o preenchimento, ele pode ocorrer a qualquer momento, assim bem como a reabertura dessa vaga quando solicitada pelo empregador. Agora, quem quiser participar, como que faz? E a empresa que tem vagas e não tem cadastro no CINE, como que faz também? Sim, as empresas podem estar solicitando o formulário. Nós encaminhamos tanto via WhatsApp como via e-mail. Assim como o preenchimento, nós lançamos a vaga no sistema e realizamos de imediato esse intermédio de mão de obras. Então, vale ressaltar que o CINE a gente não atua com divulgação de vagas, mas sim com esse intermédio de mão de obras. E os candidatos ao emprego, ele deve estar fazendo o quê? Tem que ir diretamente à empresa? Não. Os candidatos, o atendimento, ele é presencial. O candidato, ele precisa vir até a unidade do CINE, munido dos documentos de identificação pessoal. E lembramos também que os documentos, eles têm que ser válidos, para que nós possamos identificar aquele trabalhador de acordo com a documentação. Então, ele vem até a unidade, realiza o cadastro. E aos que já têm o cadastro no sistema, nós pedimos que mantenham o telefone informado, que nós estamos tendo uma grande dificuldade de fazer as convocações e o trabalhador não atender aos telefonemas. Então, a partir do momento que nós realizamos aquelas ligações, e no sistema, isso é tudo via sistema, que nós vemos baixo no sistema, aquela vaga, ela não vai aparecer para ele novamente ali. Então, ele está perdendo aquela oportunidade de pleitear a vaga. Então, quando nós ligamos, ele vem até a unidade do CINE, tem o prazo para vir buscar a unidade, e retirar a carta para, então, ir até a entrevista de emprego. Aí, neste momento, que nós direcionamos o trabalhador à empresa. O CINE também, como normativa, nós temos, nós somos vetados em divulgar a empresa. Isso são normas que nós temos que cumprir. Então, a partir do momento em que aquele trabalhador, no cruzamento de dados do sistema, aparecer aquela vaga para ele, nós informamos. E também, um aviso muito importante aos trabalhadores que vêm até a unidade, ou alguns que estavam até fazendo via aplicativo, estão emitindo cartas de encaminhamento, não estão indo em entrevista de emprego. Os que são monitorados pelo seguro-desemprego, está sendo suspenso o seguro até o momento de baixa daquela carta. Então, fiquem atentos. Se retirou aquela carta, venham até a unidade, nos informem como que foi, o que aconteceu na entrevista, se realmente foi na entrevista. E aos que emitem carta e não estão indo, isso pode, lá futuramente, se for habilitar um seguro-desemprego, e essas cartas estiverem pendentes, nós teremos todos um transtorno até a baixa dessas cartas no sistema. Então, vamos lá.